Olha, bando de Gralia se reuniram para se alimentar, assustados podem trazer uma horda pra cima de vocês, olha lá, agora tá na carta, certinho Acho que tem um maluco aqui, trancafiado aqui, que doido Ah Dá pra me comprar vigor também, munição? Comprou um pente estendido, munição então Eu percebi que pra usar arma corpo a corpo tem que ter vigor também Aham Sim, sempre pra quinta inteira Ó, cuidado que tem coisa aqui, ó É as Gralia, pois é Por isso que eu falei, fique esperto com as Gralia É um pacote de munição, velho, aí não vai ficar apertado, tudo bem Olha o que atira, porra! Acidentes acontecem Opa Ah Quero não! Foi, nem chegou perto Nossa, tomei dano aqui, alguém explodiu aqui Eu explodi, deixa eu te cura Ó, eita porra! Meu Deus do céu, olha o bichão aí, ó Olha o bicho vindo Aí tá porra, nossa Nossa senhora, onde eu voei? Eu também voei longe Eu voei, eu voei junto com o bicho Nossa, agora tá vindo mais bicho Tá Honra! Caralho, velho, honra! Nossa, aqui é difícil, hein, mano Caralho Hum 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 Vou morrer Caralho, cara que tu vai comer puro, hein, velho Ó o ouro, eu te acho, peraí Vai jogar, bosta, é foda Peraí Fugiu Ó, boa Aí Sobrevivemos Mas como é que eu me juro, velho? Tem alguma parceira aqui Eu também não sei Eu aperto o quadrado em vocês e curo vocês Olha o doutor A gente devia ficar pertinho Segura aí, para aí, paradinho, tá paradinho Parado Que que foi, porra? Acho que eu curei você há pouco tempo e não consigo Tem que esperar mais um tempinho Tem que esperar mais um tempinho É, já levei mordida pior na pescaria É É Vambora Mano, como é que eu me curo, velho? Olha, ali Eu também tô com um fuzil precisão aqui É, já tá mal, hein Pegou uma sacola Olha, olha Ó Nossa, já foi, já Não sei se você abatou Tô com um rifle aqui de precisão, pelo visto É por aqui Morra, peraí Sai, 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 sai Eu acho que sim Ó, pô Já foi, já Explodiu o escudão do tijão ali perto dele Tijão Mano, eu canto É, galera Hoje é meu dia de sorte Tem que ter uma parada pra eu me curar, velho Não lógico, não A munição tá cheia Ojeto oca, ponta oca É ruim ver a gente espalhado assim É, né Achei que tinha visto de tudo Vamos deixar essa conversa furada E essas análises pra quando chegarmos no Fort Hope E o mais rápido possível Porque a coisa tá ficando feia por aqui Ó, pra munição de fuzil, ó Bora Vamos pôr nessa cara Nossa, se vocês achar Peraí, calma Deixa eu ver se eu já te pulo É, não, tá pulando Tá, é que o bichão é onde, fi? Ah Ah, que porra Merda Merda Põe na alfa Aí sim Tem sombras aqui Tem sombras aqui Eu tinha pego Eu tinha pego esse negócio aí Eu tinha pego esse negócio aí Eu tinha pego esse negócio aí Ei, beleza Eu abri uma porta Ah, é um alarme Ah, é um alarme Realmente Tinha um alarme atrás da porta Então bora Tá, peraí Tá, peraí Eu vou fazer no frente aqui Peraí, pô Não atira em mim não, porra Pronto 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 O Thiago tá brilhando de verde aqui Ah, tem uma Deagle aqui Que temos aqui Mano, cadê as curas, velho? Mas como é que usa? Esse é que é o ponto, né? Ah, é isso mesmo aí, ó Certa pra direita e dá R2 É isso mesmo Você entendeu, né? Eu adoro a parte de viver Silveirinho, ó lá Tô indo pra cima Tô indo pra cima Ah! Para com isso! Brilho, aponta isso pra outro lado Tá tentando se matar assim, aranhão? Sem saída Aham Orra, Josh Como? Orra Nossa Alguém salvou minha pele Obrigado Deixa eu ver Eu quero isso Tira essa merda de mim Nossa Espera aí, espera aí Você lembra do Remnant? Isso aí é com... Pegava umas paradas dessas assim pra... Pra bater nos caras, velho Nossa, eu tô doido pra jogar os dois, velho Tô tomando tiro de quem aqui, velho Eita, pô, jogando uma merda aí Eu falo igual, velho Aham Já tira a parte vermelha dele ali, ó Ai Foi? Eita, pô, tô pegando fogo Eu tô acreditando Oi Porra, eu não vejo a hora... Eu não vejo a hora quando saiu dois, velho É? Ai, caramba Porra, você voou, mano Alguém tá atirando em mim Galera, eu tô com 95 balas no pente. Se você está precisando de munição, tem uma caixa aqui. Munição do que? Munição do que? Não, a gente morreu na ponte, mais na frente. A gente demorou pra caralho passar aqui. Tão perto, mas tão longe. É, pois é. O que é isso? AK? AK com certeza é meu negócio. A gente já foi. Ah, legal. Olha a munição de fuzil, caso alguém precise. Cadê? Aqui, munição de fuzil. É. Porra. Nossa, tanquei o bicho aqui sozinho, vendo o peito dele. Caralho. Ó, tem o dobração, né? Porra. É fraca. Por quê? Clássio sem bala. Opa! Clássio sem balas. Alguém entrou aí com a gente aí. Vamos. O que que é? Ficar aí dentro da cabana? Será? Eu não consigo. Ah, é verdade. Ah, é verdade. É verdade. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Maga. Aqui, ó. Como é que vai pra recuperar essa caralho aqui? Quatrocentos de cobre. Aí, ó. Só segurar aqui, ó. Bora. Foda-se. Segura quadrada aí. Nossa, agora fodeu. Olha aquilo. Vou tentar recuperar a porra dessa vida aqui. Quatrocentos, como é que é? Segure. O que que é segurar isso aqui, meu filho? Aperta quadrada aí, pô. Não tá... Ah, agora foi. Ah. Alcança o refúgio. Vambora. Vambora. Anda logo. Se mexe daí. Não, vocês viram isso? Foi tipo... BOOM! O Ender Bezerra aqui, meu personagem, é o dublador do Goku. Ó, o Jacobo foi pra lá, pelo visto. Então, bora pra lá, então. Não, foi o caso. Ah.